Temos oito moedas num saco. Três delas estão viciadas e há 60% de probabilidade de sair cara ao atirá-las ao ar. As restantes não estão viciadas. Três são moedas viciadas e as restantes não. Isto significa que, em circunstâncias normais, estas últimas moedas têm uma probabilidade de 50% de sair cara ou croa. Escolhemos aleatoriamente uma moeda do saco e atirámos-la ao ar duas vezes. Qual é a probabilidade, em percentagem, de sair duas vezes cara? É uma pergunta interessante. Mas, se a decompusermos com uma árvore de decisão, será mais fácil entender estas partes. Imaginemos que temos um saco. Três das moedas estão viciadas. Conseguem visualizar o saco? Não é preciso estar sempre a fazer isto. Temos, vou desenhar as moedas que não estão viciadas a branco. Uma, duas, três, quatro, quatro, cinco moedas que não estão viciadas. E três que são viciadas. Uma, duas, três. Tudo isto é o meu saco. É o saco das moedas. Ao meter lá a mão, se pegar numa destas cinco moedas brancas, há uma probabilidade de 50% de sair cara, de cada vez que atirar a moeda ao ar. A probabilidade de sair duas vezes cara seria igual a 50% vezes 50%, para estas moedas brancas. Mas eu não sei se vou sacar uma moeda branca. Se sair uma cor de laranja, a probabilidade de sair cara já é de 60%. E a probabilidade de sair duas vezes cara será 60% vezes 60%. Então, como é que eu vou ter em conta o facto de que não sei se tirei uma moeda branca ou uma moeda cor de laranja, viciada? Assumamos que não são moedas brancas e cor de laranja. Aparentam todas ser moedas normais. Vou desenhar uma pequena árvore de decisão. Talvez possa chamar-lhe árvore de probabilidades. Há alguma probabilidade de sair uma moeda que não esteja viciada? E há também alguma probabilidade de sair uma moeda viciada? Moeda viciada. Qual é a probabilidade de sair uma moeda não viciada? 1, 2, 3, 4, 5. Do total de 8 moedas não são viciadas. Então, temos aqui uma probabilidade igual a 5 sobre 8. 5 oitavos. Vou antes escrever aqui no ramo. Há uma probabilidade de 5 oitavos de sair uma moeda que não esteja viciada. E há uma probabilidade de 3, 1, 2, 3, em 8, 3 oitavos, de sair uma moeda viciada. Se quisermos, então, saber qual é a probabilidade de sair uma moeda não viciada, é a de 5 oitavos. E a probabilidade de sair uma moeda viciada é 3 oitavos. Podem converter isto para casas decimais, percentagens ou o quiserem. Agora, assumindo que a moeda que tirámos não está viciada, qual é a probabilidade de sair cara duas vezes? Deixe-me escrever assim. Isto é apenas notação. A probabilidade de sair cara, cara. De sair cara duas vezes consecutivas. Dado que a moeda é uma moeda não viciada. Assumindo que a moeda não está viciada. Parece uma noção muito sofisticada. Mas, no fundo, é dizer, se tivéssemos a certeza absoluta de que a moeda não estava de modo nenhum viciada, que a probabilidade de sair cara era de 50%, qual seria a probabilidade de obter este resultado duas vezes consecutivas? Podemos simplesmente dizer que será 50% vezes 50%, que é igual a 25%. Agora, qual é a probabilidade de tirarmos uma moeda não viciada e depois sair cara duas vezes consecutivas? Se a moeda não estiver viciada, a probabilidade de sair cara duas vezes consecutivas é de 25%. Mas a probabilidade de sair uma moeda não viciada e de sair cara duas vezes consecutivas é igual a 5 oitavos vezes 25%. A probabilidade para este ramo, desta sequência de acontecimentos, tirarmos primeiro uma moeda que não está viciada e depois sair cara duas vezes consecutivas será, vou escrever assim, 5 oitavos, 5 sobre 8, vezes isto, 0,25 vezes 0,25. Quero que fique muito claro, 0,25 é a probabilidade de sair cara duas vezes consecutivas, assumindo que tínhamos a certeza de que a moeda não estava viciada. Mas a probabilidade de se dar esta sequência de acontecimentos implicaria multiplicarmos isto pela probabilidade de a moeda não estar viciada. Outra forma de ver isto é, isto é a probabilidade de a moeda não estar viciada e de sair cara duas vezes consecutivas. Agora, façamos o mesmo em relação à moeda viciada. A probabilidade, vou escrever com o mesmo verde, a probabilidade de sair cara duas vezes consecutivas, dado que a moeda está viciada, sabendo que a moeda estava viciada, qual seria a probabilidade de sair cara duas vezes consecutivas? Com esta moeda viciada, a probabilidade de sair cara é de 60%. Então, será igual a 0,6 vezes 0,6, que é 0,36. Se tivermos a certeza de que a moeda está viciada, se isto for um facto, se isto for dado, há uma probabilidade de 36% de sair cara duas vezes consecutivas. Para sabermos agora qual a probabilidade para esta série de acontecimentos, de tirarmos uma moeda viciada e de sair cara duas vezes consecutivas, a probabilidade de tirar uma moeda viciada e de sair cara duas vezes consecutivas, dado que a moeda está viciada, multiplicamos 3 sobre 8 por 0,36. Isto será igual a 3 oitavos vezes 0,36. Vou pegar na calculadora para calcular isto. Se dividir 5 por 8 e multiplicar por 0,25, o resultado é 15... Vou representá-lo como um número decimal. 0,15625. Isto é igual a 0,15625. Agora, faça outra parte. Se dividir 3 por 8 e multiplicar por 0,36... O resultado é 0,135. Isto é igual a 0,135. Então, se nos perguntarem... Qual é a probabilidade de tirarmos uma moeda não viciada e depois sair cara duas vezes consecutivas? A resposta seria exatamente este número. Se nos perguntarem... Qual é a probabilidade de tirarmos uma moeda viciada e depois sair cara duas vezes consecutivas? A resposta seria este número. Se, por outro lado, nos perguntarem... Em qualquer dos casos, qual é a probabilidade de sair cara duas vezes consecutivas? É essa a pergunta que temos aqui. Qual é a probabilidade de sair duas vezes cara? Isto pode acontecer através deste método, saindo aleatoriamente uma moeda não viciada, ou através deste método, saindo aleatoriamente uma moeda viciada. Já que isso pode acontecer de qualquer uma destas formas, temos de somar as probabilidades. Ambos os acontecimentos satisfazem o requisito. Então, só temos de somar estes dois valores. Então, fazemos isso. Fica, então, 0,135 mais 0,15625. O resultado é 0,29125. Isto é o resultado se somarmos 0,15625 com 0,135. Se quisermos representar isto em forma de percentagem, basta multiplicar por 100 e acrescentarmos o símbolo de percentagem. Isto é igual a 29,125%. Ou, se quisermos arredondar às centésimas, podemos dizer o número aproximado, ou que é aproximadamente 29,13%. Depende de quando quisermos arredondar. Há uma probabilidade um pouco inferior a um terço disto acontecer. Se nenhuma das moedas que estão no saco estivesse viciada, haveria uma probabilidade de 25% disto acontecer. As moedas seriam todas iguais. Ao atirá-las duas vezes, haveria uma probabilidade de 25%. Neste caso, o valor é um pouco superior a isso, porque há uma probabilidade de 3 sobre 8 de tirarmos uma moeda cuja probabilidade de sair cara é superior a 50%. Abertura 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 Obrigado.